Olha, o Nelson foi fundamental na minha vida em vários momentos. O primeiro foi quando nós fizemos Viva o Vapor em Honesto, em 83. O Tapa montou no Sesc Tijuca. E o Tapa tinha uns quatro anos. Viva o Vapor em Honesto era uma peça considerada menor do Nelson Rodrigues. E o Tapa era um grupo desconhecido. E tanto alguns críticos chegaram a escrever que a montagem do Tapa reabilitava esse texto, até então desvalorizado, quanto o Tapa se tornou mais conhecido a partir disso. Foram os nossos primeiros prêmios importantes, viagens internacionais, críticas significativas. Lembro que o Sábato Magaldi foi ao Rio para ver a montagem. Até hoje o Nelsinho, filho, acha uma das grandes montagens de Nelson Rodrigues. Então foi uma coisa muito importante que mudou a vida do Tapa nesse primeiro momento. No segundo momento, já foi em 93, 94, quando Vestido de Noiva completava 50 anos e não haveria nenhuma montagem em São Paulo de Vestido de Noiva. No Rio estava se montando, em São Paulo não. E nós fizemos uma montagem que ficou seis anos em cartaz no nosso repertório, dois anos seguidos, com direito a presidente da República, era o Fernando Henrique recém-eleito, que foi assistir. Há muitos anos um presidente da República não ia assistir a uma peça. O deputado ganhou muitos prêmios. Me rendeu uma viagem para a Polônia, aí como diretor, eu fui dirigir uma versão polonesa do Vestido de Noiva com atores poloneses. E, finalmente, A Serpente, que foi no ano 2000, 2001, e que também é um texto da fase final, quase um epílogo da obra do Nelson, uma peça também não das mais valorizadas, e que nos rendeu um espetáculo fascinante, que ficou bastante tempo no nosso repertório, e uma viagem para Portugal também, junto com outras peças brasileiras. Então o Nelson sempre me deu muita sorte, além do prazer de trabalhar com as peças dele.